Hoje, sexta-feira, 17 de abril de 2020. E aí, gente, amiga, mais um Corrida Terapia. Agora, aqui em Arcos, indo mais uma vez no Poço das Aranhas e no Rastro de São Pedro. Lugares maravilhosos que eu já fiz filmagens lá algumas vezes no canal Corrida Terapia. E agora, pela primeira vez, vou postar também lá no IGTV, né? Na série Corrida Terapia, lá que são os registros aí dos treinos. E sempre levando essa mensagem aí para vocês praticarem esporte também, usufruírem da saúde que você já tem. Olha só, estou indo hoje por um caminho diferente. Eu segui naquela rodovia que vai para Iguatama. Logo depois do Posto Juá, um quilômetro ou dois, depois eu vim a pé. Não sei, depois eu vou ter que vir olhar pelo mapinha. Depois do Posto Juá, tem uma empresa que chama Fosquímica, que vai sair nessa estrada aqui. Aí, a boiada aí, ó. E por aqui tem um caminho direto para o Poço das Aranhas. Eu vim na rodovia, entrei nessa estrada, estou indo para o Poço das Aranhas. De lá mesmo eu vou para o Rastro de São Pedro. Acho que a Giovana vai encontrar comigo lá no Rastro de São Pedro. De lá eu já vou finalizar. Mas, talvez também eu dê a volta e faça tudo correndo. Vamos ver o que é que vai ser. Eu mostro para vocês. É corrida terapia. Vamos que vamos, galera. Olha isso, pessoal. Estou aqui, ó. No Poço das Aranhas, na parte de cima aqui, ó. Onde tem essa quedazinha d'água. Onde tem esse balanço aqui. Agora, vamos até lá na parte de baixo. Tem um casal lá. Não estou querendo invadir lá a vivacidade deles. Eu vou passar lá pertinho só para vocês verem. Lá o Poço das Aranhas. Poço de água cristalina, galera. Aqui em Arcos, né? As águas calcárias. Então, essa água aqui não deixa muito barro misturar. E fica essa água cristalina aí. Essa cor bonita. Essa cor de esmeralda. Aqui podia chamar até Poço das Esmeraldas. Em vez de chamar Poço das Aranhas. Olha que lugar bonito. Pessoal, beleza? Vou filmar só o Poço aqui. Olha que lugar bonito, galera. Recentemente caiu uma árvore ali, ó. Está até deixando um pouquinho feio aqui. Está nublado também. Mas acho que quando o sol bate, aquela água cor de esmeralda transparente, muito bonita hoje. Bacana. É isso aí. Vamos que vamos. É Corrida da Terapia. Agora, já vou sair daqui do Poço das Aranhas e ir lá para o rastro de São Pedro. Vamos que vamos. É isso aí. É Corrida da Terapia. Olha isso, gente, amiga. Já cheguei aqui no rastro de São Pedro. Parei aqui para fazer uma filmagem desse paredão aqui, dessa rocha calcária. Estou bem chegando mesmo aqui, ó, no rastro de São Pedro. O pessoal formou um poço aqui muito bonito. Só que eu já cheguei um pouquinho tarde para ver ele bem. Tem que estar o sol. Mas, ó, olha o rastro de São Pedro aqui, ó. Aí, ó. Essa marca de pé aí, ó. Está vendo? É grande, ó. O negócio é do tamanho de um pezão grandão. Olha lá meu pé lá dentro, ó. Está vendo? Vocês terão uma ideia. É grande. É o rastro de São Pedro. É um pezão grande. Olha esse poço, pessoal. Está dando reflexo demais. Estou conseguindo mostrar a transparência dessa água. Dá para ver até os peixinhos, cara, lá no fundo. Só que está dando reflexo. Não está dando para sair aqui na imagem do celular. Mas eu prometo voltar aqui e filmar aqui para vocês em uma condição melhor. Quem sabe a gente cria coragem até para entrar. Aí, olha lá que bonito. Olha lá que água transparente, pessoal. Olha lá. Dá para ver os peixinhos lá no fundo, olha. Às vezes eu crio coragem e entro aqui dentro desse poço uma hora dessa aí. Está cheio de essas plantas aquáticas aí, ó. E é isso. Vamos ver o que dá isso. Vou filmar um pouquinho mais adiante aqui para vocês. Vou finalizar essa corrida-terapia hoje aqui no rastro de São Pedro. Olha que bonito sol. Está batendo lá ainda no paredão. E finalizar lá naquela no pé daquela pedreira lá onde o pessoal faz escalada. Onde tem uma pequena entrada, né? Um abrigo ali de tipo uma caverninha mesmo dentro dessa rocha calcária aí que é o carste. Sinal de contas, nós estamos aqui em Arcos. Arcos e País são consideradas as capitais mundiais do calcário porque aqui estão localizadas as maiores minas de calcário a céu aberto. Eles fazem a mineração aí a partir dessa rocha aí, ó. Essa formação rochosa aí que os geólogos afirmam que já foi o fundo de um oceano. Por isso essa deposição de calcário horizontal essas linhas verticais são os sulcos, né? Que a água vai fazendo ao ir retirando o calcário da rocha. Aí. É isso, pessoal. Aqui é lindo. É um lugar muito bonito mesmo. Olha, eu cheguei a tempo de pegar um pouquinho de sol aqui no paredão. Quero ver se eu já mostro pra vocês lá dentro. Quer ver? Se eu acho aqui o lugar que entra. Um lugar aqui, ó. Ele é bem escondido. Tem que conhecer pra poder chegar no lugar certo. Olha aqui, ó. Aqui a trilhinha, ó. Olha isso. Eita. Eita. Nossa. Aqui, ó. Encontrei uma coisa muito ruim aqui que é uma vaca morta. Muito estranho isso. E bem aqui onde entra mesmo. Ah. Aqui, ó. O pessoal faz escaladas. Tá vendo ali? um grampo, ó. Olha lá. Em cima tem outro. Aqui, ó. Aqui, ó. E mais adiante tem outro. E o pessoal sai escalando isso aqui. Vou finalizar por aqui hoje, pessoal. Aqui nessas rochas do rastro de São Pedro no Cárce, aqui em Arcos, Minas Gerais. Esse foi o corrido da terapia de hoje. Nossa, vou sair daqui que tem um mau cheiro aqui por causa da vaca morta ali. Eita. Mas vamos que vamos treinar se movimentar. Tem muito lugar bacana pra gente ir. Muito lugar bacana pra gente conhecer. E quero conhecer, compartilhar com vocês se possível indo a pé nesses lugares correndo, me deslocando, colocando suor pra correr com esse suor que lava a alma, deixa a cabeça leve, a gente dorme bem, fica tudo bem, potência máxima. Corrida da terapia, é isso aí, é nóis. Vamos que vamos, é Corrida da Terapia! Corrida da Terapia! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto